Fala, meus amores! Voltamos aí com mais um videozinho, sai da frente, copo, que o momento é meu! E hoje, gente, a gente já começa como? Com, assim, um desabafo, gente, de novo. Eu sempre venho aqui desabafar minha vida, né? Fazer o quê? Vocês são assim, os meus psicólogos são vocês. Vocês escutam as coisas e me ajudam. E essa vez o desabafo é o quê? Eu me dei um de cozinheiro, né? Porque agora o cozinheiro de casa sou eu. Mentira, a gente compra quentinho e eu só esquento. Mas nem pra ter o dote de esquentar uma comida eu tenho assim, gente, entendeu? Eu fui esquentar o que? O feijão. Fiz o quê dele? Um carvão. Gostou, gente. Eu aprendi no MasterChef. Um gostinho de queimada assim é requinte, entendeu? Meu amor, olhei bem na minha cara e falou assim, você acha que eu vou comer isso daqui, meu amor? Tá me achando com cara de churrasqueira pra me dar carvão? E aí eu fiz, eu falei, o quê? Vou trazer um pouquinho ali de momentos de alimentos, de comidinhas assim dos meninos, né? Vai que me dá uma vontade de fazer e cozinhar e esquentar uma comida direito. Toma vergonha na minha cara, entendeu? E fazer uma coisa certa. E hoje a gente trouxe o quê? BTS alimentando-se uns aos outros. É momento assim de gastronomia, junto com fofura, não é mesmo? Você que tá chegando aqui por este vídeo, é a sua primeira vez no canal ou ainda a sua vez, várias vezes aqui, você vê no canal, não se inscreveu? Se inscreve aí e ativa o sininho, porque aqui a gente sempre posta um videozinho de BTS aí pra vocês, tá bom? E agora vamos lá, porque depois daqui, meu amor, eu tenho que esquentar comida. Vai que me dá uma vontadezinha assim de queimar um arroz, entendeu? Pra deixar com um gostinho assim, MasterChef. Aí, gente, o gostinho de queimado é delícia, é gostoso, mas bora lá. E o canal aí que a gente tá trazendo este vídeo é o canal do K-Pop VDK Japão, meu amor. É isso aí mesmo, grudamos nesse canal igual o chulé gruda no pé, meu amor. E agora bora lá. Gente do céu, quase que eu casquei. Aí também que eu engoli rápido. Eu juro, olha, minha mente não me ajuda, mas eu juro que eu li, posso dar uma dedada? Ai, minha cabeça, ó Deus, porque eu fizesse minha cabeça tão diferente. Ai, ai, uma dentada, gente. O cachorrinho do Jogo tá só assim, pra mim, não tem um pedaço, não? Não, não tem um pedaço? Manchou? Manchou? Não, não, não tem um pedaço. Ai, não tá? É uma bocada. É uma bocada e vai metade. Ou uma bocada engole tudo. Ai, que bonito. Hum, os melão Com o que? Melão com bacon? Gente, pera aí Eu sei que ontem, ontem Eu trouxe a minha pipoquinha de leite condensado Com sazon e sal Gente, mas é bacon? É bacon isso aqui Espera, vou voltar Jamão é o melão É um aperitivo perfeito Eu não lhe tive quei isso aqui não, viu? Olha, mas parece um pesquisa Ai gente, uma delícia Saborzinha agredoso Eita, como come A felicidade, quer ver o jogo feliz? É dar comida pro bichinho Dessa vez a boca... Não é uma boca de anaconda também, né? Vai me dar Nossa, mas veio a onda do Saara, meu amor? Tá com fome tanto... Ai que pecado É, meu amor O hálito dele tem que ser um pouco o queixo Porque esse fofinho morreu Ou virou a fruta Tipoca com pedacinhos de dedo Uma delícia Recomendo Mentira, não recomendo não, gente Pelo amor de Deus Vai que, né? Eu falo recomendo e a pessoa quer comer Vai experimentar Ah, vai me dar fome, viu? A mulher já mandou aqui, ó Quentinha de hoje E eu tô aqui gravando pra vocês Eu te pedi Aí acaba Eu tomo no meu coutinho Ah? De nada, eu tô aqui Nham, vamo... Gogo, goi, goi Gogo Gogo uh Uh Ah Ai eu tô aqui Pai Ai, de nada Que beijo Que beijo Que beijo Que beijo O que a gente faz para a comida, né? Eu ia perguntar de onde saiu o plástico, eu sei que é da garganta, mas o que esse plástico está fazendo é da garganta dele. Ele não estava na boquinha, estava dentro da goela. É por isso que ele regurgitou o plástico. Ai, gente, carne com gordura não... E assim, cozinhou o estômago dele com a quentura da carne. Não dá. Oh, meu Deus! Vocês são do Tim. Comer comida quente ou morna? Porque, gente, a minha avó come a comida de um jeito, eu não sei como é que ela perde aquela língua dela, entendeu? Ela mastiga... Ela mastiga sim, mas ela aprecia o sabor. Ela fala que uma quente tem mais sabor. Ah, não, gente. Eu quero comer morno e ter minha língua e ter minha língua e ter minha língua. Acordou? 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 저, eu não lembro. Está colocar o inferno da carne. Apreso é o ilumina de coisas da carne,ija. AlDa Cran, vai da carne. isso aí eu vou fazer isso então eu ainda tento ele vai fazer isso eu vou fazer isso eu posso fazer isso SóTrços Mas não tem nada quando você vai fazer isso Eu preciso de você eu sei que quando você vai fazer isso Eu fico de fã Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Ah, meu filho, você quer oferecer comida pra quem gosta de comer, que ele vai engolir tudo. Eu pensei que o Diego ia falar assim, chega, deixa pra mim. Gente, é assim que as moças ficam se eu deixar o prato assim da mesma. Gente, mas a felicidade foi assim, maravilhosa. O que uma comida não faz com o corpo da gente, né. Guguma, o que é Guguma? Guguma, alright. Guguma, meu Deus. oi 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 quando oi Há um! Vocês estão compondo também, gente? Nossa senhora! Gente, ontem e ontem apareceu ali o Free Willy. Agora apareceu o quê? O que é isso? A lula? A beluga! A beluga. É isso aí mesmo. Mas é isso, gente. A gente saiu do vídeo como? Com vontade de comer essas comidas que eles estavam comendo. Agora não tem vontade de comprar quentinha? Comprar comida coreana. Mas não tá tendo na minha cidade, né? Mal tá tendo aquela marca lá, sabe, gente? Que entrega aí nas cidades grandes, vermelhinha lá. Aqui é mais ou menos uma quentinha. E olha que eles tascam mais arroz do que o resto. E eu tô até agora com aquilo na cabeça. O que era aquilo? Se você sabe, comenta aqui embaixo. Aquilo que o Teyran tava fazendo era melão com bacon. Porque se for melão com bacon, meu amor. Hum! Não queria preocupar. Eu tô sentindo aqui, ó. Que delícia! Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Um grande beijo a todos. Amo todos. E até a próxima. Eu fui! Tchau! Tchau!